Boa noite pessoal, eu tô passando aqui porque eu queria relatar esse momento pra vocês, um momento mágico, lindo que eu tô vivendo agora. Acabei de chegar do sítio e tinha uma encomenda pra mim, que acabou de chegar. Já abri tudo aqui, veio isso aqui da Com Afeto, com.afeto convites, enviou pra mim a pedido da minha noiva, ela mandou pra mim, encomendou, fez essa coisa mais linda aqui, livretos com um verso meu, poeta amador das coisas da vida, das coisas do amor, três livretos desse, ó, tô meio nervoso aqui, viu pessoal, que coisa mais linda. E um livro maior também, para eu escrever, e aqui ela já escreveu, colocou a foto minha, uma foto que eu gosto muito, inclusive, ela tava comigo no dia que eu tirei essa foto, e escreveu aqui, ó, vocês tão vendo aí, amor, tenho muito orgulho de todo o seu esforço, de todas as suas conquistas, saiba que eu sempre estarei ao seu lado, torcendo por você e te lembrando quando você é capaz. Que esse bloquinho te ajude nas suas escritas e que esses momentos, seus momentos sejam transformados nas mais belas poesias. Te amo, de sua amada Carol. E ela colocou aqui a data do meu aniversário, que é a semana que vem, dia 27 de maio. Então, meu presente chegou antecipado, muito obrigado, meu amor. Obrigado, pessoal da Com Afeto aí, que enviou esse pedido pra mim. Marca a página, um cartãozinho, muito obrigado. E ainda tem um, mandou também um cartãozinho aqui, João Mel, você está recebendo um presente muito especial e feito com muito carinho, desejando muitas felicidades pra você, com carinho, equipe, com afeto. Então, muito obrigado, equipe Com Afeto, e principalmente muito obrigado, meu amor Carol. Você é demais. Então, quando eu falo, pessoal, o amor está nos detalhes. Obrigado, viu, meu amor, por fazer o possível e o impossível pra demonstrar seu amor pra mim. Eu me sinto muito amado, eu te agradeço. E esse presente que você me deu, me deixou muito feliz, mas o maior presente é você. Você é meu presente, como eu ontem publiquei no nosso dia 19, né, a poesia, meu presente é você. E eu já vou usar aqui, já usei, né, o presente que você me deu e escrevi aqui pra você. A poesia que eu escrevi ontem pra você, você é meu presente. Então, eu vou declamar agora pra você. Meu presente que ganhei no passado, meu presente que vivo e que me mantém vivo no presente. E é o presente que quero viver no futuro. Você é meu presente e isso é tudo. Você é o meu melhor momento. Não vivo sem você um só segundo. Você é meu presente. Então, muito obrigado. Tô muito feliz. Queria compartilhar com vocês, meus amigos. E agradecer com afeto por esse trabalho lindo. E agradecer o meu amor por todo carinho. Então, pessoal, cuide do seu amor. Viu? Os detalhes fazem muita diferença. Um beijão a todos. Te amo, Carol. Tchau. Tchau.